10 para 7 2003 Eu vou com fé, com fé em Deus vou eu E os meus não deixam mal me enganar Se a vida tem um pódio eu vou chegar lá Primeiro lugar, primeiro lugar Derrubando obstáculos pelo poder do amor Cruzando as fronteiras que o ódio demarcou Vado seja o meu senhor que com o poder do seu sopro As barreiras todas derrubou Nada sobrou, nada sobrou No final desse livro está escrito que o amor triunfou Que o amor triunfou O amor vence o ódio Isso pra mim já é mais que óbvio O amor vence o ódio Isso pra mim já é mais que óbvio O inimigo quer matar você Seus amigos onde estão agora, cadê? Quem no mundo não tem medo de morrer? Quanta gente vive com ódio e sofre Um povo que desacreditou, desistiu Um coração que não se comoveu Não se partiu, do céu caiu Se apagou o que era doce e se amargou O vírus que contaminou, minou esperança Girou guerras, respeitou corações Em ponta de lanças Em ponta de lanças, procitou crianças Mas tem esperança A Deus que pertence a vingança Ao meu Deus que pertence a vingança O amor vence o ódio Isso pra mim já é mais que óbvio O amor vence o ódio Isso pra mim já é mais que óbvio Porque é assim, não era assim que tinha que ser Sofro, eu sofro, ela sofre, você A dor não é nada agradável de se ter Deus nos preparou algum pão E optamos pelo que era ruim Nossa culpa nos perseguirá até o fim Nossa consciência nos consumirá Até quando durará a incerteza De não sabermos se amanhã o sol cegueirá Quando mais precisarmos dela Será que a chuva cairá Mas um dia certamente você cairá E quem irá te amparar Quando você se afligir e gritar Que isso ocorrerá Quando a morte chamar Quem vai querer estar lá Seres mais evoluídos traíram